Nós fizemos um projeto em 2022, o governo do estado de Mato Grosso, ajudando os municípios com as aduelas. Então nós fizemos quatro pontos por município, nós fizemos o projeto, tem todo um estudo hidrológico aqui e fomos contemplados com os quatro pontos de aduelas. Uma aqui na Vila Morenas, o outro na Petrilha Bilho Alves, o outro na Captação e uma na Zona Rural, que é na Forminha. Após esse convênio, tem todo um trâmite que foi feito de protocolo de projeto, análise de projeto, aprovação e convênio. Foi assinado o convênio e recebimento delas. Então nós recebemos essas aduelas, a partir do recebimento montamos o processo de licitação para a instalação das mesmas. E foi feito todo o processo licitatório, quem ganhou foi a empresa ONS e agora foi dada a ordem de serviço e eles começaram a instalação das mesmas. Começamos aqui pela Vila Morena. É importante a gente destacar que aqui na Vila Morena, esse era um ponto crítico, que a população inclusive entrou em contato com a gente da TV Rio Garças, uma ponte que estava praticamente caída. Exatamente, tivemos aí a reclamação de um dos moradores aqui do bairro, porque ela era uma ponte que já estava cedendo, caindo, estava com apenas uma via sendo passada e correndo com perigo. Então nós respondemos que tínhamos feito o projeto, estávamos aguardando o convênio e agora aqui está se realizando. Então a gente como gestores ficamos felizes de poder estar realizando o que nós corremos atrás para acontecer. E aqui dando uma resposta efetiva aqui para os moradores do bairro, que vai ter agora uma ponte feita com toda a segurança para todos os munícipes aqui do bairro, não só do bairro como de toda a população de Alto Garças. É importante a gente trabalhar com situações de prazo, a gente sabe que obras podem acontecer imprevistos, mas a população gosta de saber qual é um prazo previsto para que tudo isso aconteça. Tem um prazo de contrato que eles têm que cumprir e agora a gente já sabe que inicia um período chuvoso, na verdade em novembro, mas acredita que em 60 dias eles consigam finalizar essas aduelas. Essas quatro aduelas em 60 dias. Exatamente, as quatro aduelas em 60 dias. É claro que dependendo de cada ponto tem as suas peculiaridades, então acredito que umas possam demorar mais, outras menos. Nós temos uma que é a 45 km daqui da cidade, então talvez aí estenda-se esse prazo. Mas o objetivo é que a gente vai fazer primeiro aqui dentro da cidade, para depois essa da zona rural.